O que? 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 Hoje mulher, tu vai ser palvoras, fezi Vai bem, manda pra eu me Yoida Lucas é porra Coida pra mim Coida pra ele Hoje mulher, tu vai ser palvoras, fezi Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra ele A nossa sessão já chegou, eu sou a couro Nossa, pra ele fazer sucesso na terra de mentir Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de fato Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de fato Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de fato Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de fato Vou sentando e rebolando O que vi, o que vi, o que vi O que vi, o que, 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 o que Hoje mulher, tu vai ser tal horas strategy Vai dele, vai dar pra mim Já dá pra ele, vai dar pra mim Já dá pra ele Hoje mulher Tu vai sempre ouvar as coisas Já dá pra mim Já dá pra ele Já dá pra ele Por cento Por cento Por cento Por cento Correna do oficial Tanto e rebolando Por cento Vou sentando e rebolando, vou no chão, fico de pato